Oi gente, boa tarde, tudo bom? Vamos lá, né? Hoje a gente vai discutir um pouco, tirar dúvidas eventualmente sobre a aula 19, né? Que foi a minha última aula do curso 2017, mas essa não é a última aula desse curso, é a última semana do curso, né? A gente ainda tem aula na quarta e na sexta, como eu falei, eu acho que eu vou falar de alguns tópicos adicionais, provavelmente, esperando a aproximação de Weierstrass, talvez a noção de derivada schwarziana e o teorema de Singer, vamos ver. Mas eu queria começar com um problema que me pediram na aula passada, né? A gente já estava estourando o tempo, então eu prometi resolver no início dessa aula, né? Que é um problema da lista, problema da lista 3, problema 4 da lista 3, se eu não me engano, né? Que me pediram para resolver. Então, eu coloquei no quadro o enunciado dele. Aliás, eu acabei de olhar a lista e eu vi que eu escrevi errado um negócio no fim do programa, na hora de fazer as perguntas, né? Eu escrevi sobre derivadas fn mais 1 de zero, fn mais 2 de zero, isso não faz o menor sentido, porque o zero nem precisa estar no domínio da função, né? A função é de um intervalo em R, A é um ponto do intervalo, todas as derivadas do problema são no A, né? fn mais 1 no A, eu estou supondo que é diferente de zero, aqui eu estou supondo que fn mais 1 de A é zero e fn mais 2 de A é diferente de zero, então, por favor, faça essa correção, né? No enunciado, né? Mas com o enunciado corrigido, a gente vai resolver esse problema, né? Tá, então, eu vou dar um tempinho para vocês lembrarem do enunciado, mas pouco tempo, porque esse problema está na lista, mas eu queria pedir que vocês corrigissem, né? No item A e B, essas derivadas fn mais 1 e fn mais 2 são no ponto A, fn mais 1 de A, fn mais 1 de A, fn mais 2 de A. Não de zero, de novo, não faz sentido, né? Lembra, só um local perto do A. Muito bem. Vou... Então, tá. O... Onde é que está meu apagador técnico? Deixa eu apagar aqui em cima, né? As portas. É. É. Bom, a ideia, né, é usar aqui, usar duas coisas, né? Uma delas vai ser a fórmula de Taylor com resto infinitesimal até... Aqui a gente foi até o n menos 1, na verdade, né? Temos o resto envolvendo o fn. Como a função é de classe n mais 1, a gente pode ir até o n e ter um resto envolvendo o fn mais 1, né? Mas também a gente tem a fórmula com resto infinitesimal. Então, a gente tem que f de A mais H... Então, vamos fazer o item A, né? f de A mais H é f de A mais soma de j igual a zero até n de fj de A. Mais o que? Vou até n mais 1, de fj de A sobre j fatorial. Vezes H, J, mais O pequeno de H a n mais 1, né? Se a fórmula de Taylor com resto infinitesimal, vocês quiserem... Vezes H é assim, mais R de H a n mais 1 com limite quando H tem já zero de R de H. Limite quando H tem já zero de R de H sobre H a n mais 1 é zero. O R de H é o pequeno de H a n mais 1, como eu tinha escrito. Mas, além disso, a gente tem... A gente tem a fórmula de Taylor de ordem 1, ou seja, a definição de derivada para o fn. O fn, quer dizer, a enésima derivada da f é derivável no ponto A, que é o fn mais 1. Então, fn mais 1 de A mais s. fn mais 1 não, fn, né? Essa eu vou fazer o mesmo papel do H, é uma coisa pequenininha, mas pode ser outra coisa. Então, isso aqui é fn de A mais... A derivada do fn no ponto A, ou seja, fn mais 1 de A vezes s, mais o pequeno de s, quer dizer, mais R de H de H de H com limite quando S tem já zero de R de H de H sobre S é zero. Muito bem. Então, deixa eu apagar. Eu vou manter essa fórmula, só que ela define... Ela dá a propriedade fundamental do θ de H. Esse θ de H não é necessariamente o único, em princípio, mas... De fato, nesse caso, para H pequeno, até vai ser, porque o fn vai ser uma função crescente ou decrescente, quer dizer, vai ser monótono em uma vivência de A, porque é fn mais 1, mas... Qualquer jeito. No B, por exemplo, não é... Já não é completamente óbvio, né? Ela vai acabar sendo verdade, mas qual que é a gente? O enociado sabe disso que θ de H é alguma função com essa propriedade. Bom... Vamos olhar para essas coisas. Então, se a gente compara essas duas fórmulas, são duas fórmulas exatas para o f de A mais H. E elas começam igual, com f de A a mais... Aqui tem a soma só de zero até n menos 1, aqui tem de zero até n mais 1. Então, essa soma tem dois termos a mais. E ainda tem o R de H. E essa aqui só tem um termo a mais. Então, vamos escrever os dois termos a mais. Diz que fn de A sobre n fatorial, vezes h elevado a n, mais fn mais 1 de A, sobre n mais 1. Tanto, fazendo j igual a n, j igual a n mais 1. Vs h, n mais 1, mais R de H, é igual a fn de A mais θ de H vezes h, vezes h elevado a n sobre n fatorial. E agora a gente usa essa fórmula aqui, que diz o que é fn de A mais θ... Eu faço s. s igual a θ de H vezes h. Que, obviamente, vai para zero quando h vai para zero. Porque o h é pequeno e o θ de H está entre zero e 1. Então, esse fn de A mais θ de H vezes h é... fn de A, mais fn mais 1 de A. Vezes s. Quem que é s? 70 de H vezes h. Mais uma coisa que é o pequeno de H, né? Quer dizer, perdão, cadê? O rtio, né? O rtio de S é o pequeno de S. E o S é o grande de H. Então, vou escrever isso. Tudo isso vai ficar o grande de H. Pois rtio de S. Porque S é o grande de H. E rtio de S é o pequeno de S. Então, esse rtio de S é o pequeno de O grande de H. A gente já viu que uma coisa dessas é o pequeno de H. Então, quando a gente substitui aqui, né? Essa expressão e multiplica por H elevado a N, né? Então, desculpa. Isso aqui é só o fn de A mais 7 de H vezes h, né? Tudo isso está multiplicado por H a N sobre N fatorial, né? Então, isso dá... Deixa eu escrever lá em cima. Ah, eu tenho o lado esquerdo. Isso aqui é tudo o lado direito, né? O lado direito. Então, eu vou escrever. Deixa eu dar um tempinho para vocês olharem. Eu vou apagar esse desenhozinho. Vamos lá? Vamos lá? Então, isso daqui é igual, né? Não sei se você multiplica, vai ter o fn de A vezes hn sobre N fatorial. Então, mais fn mais 1 de A vezes teta de H vezes h elevado a N mais 1, né? Porque vamos ficar por H, né? Sobre N fatorial. E uma coisa que é o pequeno de H vezes h elevado a N vira o pequeno de H a N mais 1, né? Então, se você iguala isso daqui a isso daqui... Bom, o primeiro termo é igual. Você pode cortar, né? Fn de A e H a N somente fatorial, agora fn de A e H a N vezes h elevado a N fatorial. Cortamos. Se a gente divide por H a N... Não, vou dividir por H... Dividindo por H a N mais 1... A gente vai ter que... Vou deixar aqui dividido por H a N mais 1... Que Fn mais 1 de A sobre N mais 1 fatorial... Então, é igual a Fn mais 1 de A sobre N fatorial vezes teta de H. Mais... Bom, o pequeno de H a N mais 1 dividido por H a N mais 1 é o pequeno de 1. Quer dizer, é uma coisa que tem de A zero, né? Quer dizer, se você agora divide tudo, multiplica por uma constante, que é N fatorial sobre Fn mais 1 de A... E aqui é muito importante que o Fn mais 1 de A não seja zero, para você poder dividir por Fn mais 1 de A, né? A gente vai... Vai concluir que... Vai concluir... Que... Teta de H... É... Se você multiplica por N fatorial dividido por Fn mais 1 de A, vai cortar o Fn mais 1 de A... Vai cortar o N fatorial com o N mais 1 fatorial, vai sobrar um N mais 1 aqui embaixo, né? Então, vai ser 1 sobre N mais 1. Bom, O pequeno de 1 vezes uma constante é O pequeno de 1. Quer dizer, isso aqui é uma coisa... Por definição de O pequeno de 1, isso aqui, quando H tende a zero, tende a 1 sobre N mais 1. Pronto. Então, resolvemos o que tem A. Então, o teta de H tem que tender a 1 sobre N mais 1. É só comparar duas versões da fórmula de Taylor para F centrada em A com a definição de derivado, se quiser a fórmula de Taylor ou J tem 1, para Fn, para a enésima derivada da F no ponto A. Tá? E como é que faz o item B? O item B faz parecido, só que no caso do item B, o Fn mais 1 de A é zero. Então, esse argumento não vai funcionar. Mas, de novo, a ideia é a mesma. A gente vai comparar as fórmulas de Taylor, bom, agora até a ordem N mais 2, né? Vamos lá? Deixa eu... Estava dando um tempinho para vocês olharem. Vamos lá. Estava dando um tempinho para vocês olharem. Vamos lá, fazer o B? No B, a situação é que o Fn mais 1 de A é zero, o Fn mais 2 de A é diferente de zero. Então, de novo, eu vou olhar para... a série de Taylor agora até a ordem N mais 2, né? Quer dizer, a gente tem F de X... F de A mais H, perdão, é F de A mais soma J igual a zero. Até N mais 2 agora de Fj de A sobre J fatorial vezes H elevado a J mais O pequeno de H elevado a N mais 2. Quer dizer, uma coisa que dividido por H N mais 2 tende a zero. Deixa eu escrever assim para simplificar, a gente já entendeu como é que funciona isso. Então, se você compara com a definição de θ de H, né? O que você está dizendo aqui? Bom, o Fn mais 1 de A é zero. Então, não tem o termo de Fn mais 1 de A, tá? Vai ter o termo de Fn de A sobre N fatorial vezes H N, mais Fn mais 2 de A vezes H N mais 2 sobre N mais 2 fatorial, mais O pequeno de H N mais 2. Isso vai ser Fn de A mais θ de H vezes H, vezes H N sobre N fatorial. E aí, de novo, a gente quer escrever quem é, assintoticamente, Fn de A mais θ de H vezes H, né? E para isso, a gente vai usar não a definição de derivado, mas a fórmula de Taylor de Ordem 2 para aproximar Fn de A mais θ de H vezes H. Vou dar um tempinho para vocês olharem, vamos apagar. Posso apagar, né? Então, o que a gente sabe sobre Fn? Fn de A mais θ de H. Eu vou ser um pouquinho mais rápido, eu vou usar a definição de derivado. Isso aqui é Fn de A. Mas a derivada do Fn de A vezes θ de H vezes H, só que a derivada do Fn de A no A é o Fn mais 1 de A, que é 0. Então, esse termo não vai existir. Vai ter a derivada segunda do Fn no A, que é o Fn mais 2 de A, sobre 2, que é 2 fatorial, né? Se quiser. Vezes θ de H vezes H ao quadrado. Mas, aí o resto é pequeno comparado com θ de H vezes H ao quadrado, né? Em particular, é pequeno comparado com H ao quadrado, porque esse aqui em módulo é menor que H ao quadrado. O módulo de θ de H vezes H é menor ou igual ao módulo de H, né? Então, o que sobra é O de H2. É uma coisa que se você dividir por H2, se fizer H tender a zero, tende a zero, né? Então, quando você substitui, troca isso aqui por essa expressão, você vai ter que... Então, esse cara... Vezes Hn sobre n fatorial é Fn de A vezes Hn sobre n fatorial mais Fn mais 2 de A perto de H ao quadrado vezes Hn mais 2 sobre n fatorial perdão, sobre 2 vezes n fatorial que tem esse 2 aqui embaixo mais ó, pequeno de Hn mais 2 porque eu estou multiplicando H ao quadrado por H elevado a n, né? Então, você compara isso com isso, né? Isso aqui é igual a isso você corta não é? Quer dizer, isso aqui é igual a a esse resto, não é? Quer dizer esse negócio aqui é igual a isso então, quer dizer, isso é igual a isso aqui ó, o Fn de A sobre n fatorial vezes Hn vai cortar do mesmo jeito que nem antes, né? E agora a gente vai dividir por Hn mais 2 mas o que? se eu vou o Fn mais 2 de A por hipótese é diferente de zero de novo, isso vai ser importante a gente vai multiplicar vou multiplicar direto por não, não está muito sólido vou explicar por quê por 2n fatorial sobre Fn mais 2 de A eu vou dividir por Hn mais 2 quer dizer, vezes Hn mais 2 aqui no no denominador tá? eu faço isso dos dois lados isso aqui vai ficar só o peta de H ao quadrado né? mais O pequeno de 1, né? porque isso aqui é uma constante dividido O de Hn mais 2 sobre Hn mais 2 tende a zero quer dizer, é O pequeno de 1 esse é O pequeno é aqui também, né? tem um O pequeno de Hn mais 2 que eu dividir por Hn mais 2 vai tender a zero então tem dois O pequeno de 1 passa tudo pro mesmo lado vai ficar O pequeno de 1 é tá? vamos lá? deixa eu apagar essas duas linhas é então fazendo isso quer dizer multiplicando por esse cara a gente obtém que teta de H ao quadrado isso aqui tem um O pequeno de 1 que eu vou passar pro outro lado é igual a aqui, ó multipliquei por 2n fatorial vai sobrar embaixo n mais 1 n mais 2 então vai ficar bom, eu dividi por Fn mais 2 de A esse Fn mais 2 de A vai cortar 2 vezes n fatorial sobre n mais 2 fatorial vai ficar 2 sobre n mais 1 n mais 2 e eu dividi por Hn mais 2 então Hn mais 2 cortou também com essa constante isso aqui vai ser O pequeno de 1 vamos, mais O pequeno de 1 né? mais O pequeno de 1 e portanto como H é positivo né? o quadrado dele é isso H tende pra raiz quadrada disso portanto limite quando H tende a 0 de teta de H nesse caso vai ser raiz de 2 sobre n mais 1 n mais 2 então o limite do teta de H depende do do comportamento das derivadas superiores então nesse caso por exemplo esse limite deu diferente do que era antes né? que era 1 sobre n mais 1 né? a menos que n mais 2 sobre 2 fosse n mais 1 mas não é né? é n sobre 2 mais 1 o n é maior ou igual a 1 nunca é isso aqui é estritamente maior que n mais 1 de fato o limite de teta de H é uma coisa um pouquinho maior tá? muito bem fizemos esse exercício ô Brian tem alguma pergunta já ou não? tem sim tem uma tem uma escrita aí ah deixa eu olhar eu não abri o chat ainda Gugu você pode repetir a demonstração de por que o raio de convergência de uma série de potências é aquele limesup não atingiu muito bem na aula ah isso tem a ver com esse capítulo muito bem faremos isso agora deixa eu deixar você fazer uma olhada o seu guardinho também vai ficar o seu guardinho quando o seu guardinho tá assim eu tô aí eu tô aí tá bom então vamos lá eu tô te apagar isso vamos discutir essa pergunta então falando de série de potências a gente pode considerar sem perda de generalidade uma série de potências centrada em zero tá certo tá certo então o então a gente tem algumas afirmações né como é que a gente analisa isso direito a gente vai considerar a sequência uma sequência associada muito importante que é a sequência da raiz enésima do módulo já se essa sequência não for limitada essa série né ela só converge para x para x igual a 0 muito bem então por que 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 é isso porque se essa sequência é ilimitada bom primeiro que para x igual a 0 uma série dessa sempre converge porque todos os termos são iguais a 0 a partir de n igual a 1 x, x ao quadrado, x ao cubo são todos 0 para x igual a 0 aí sobra só o a 0 fica 0, mais 0, mais 0, mais 0 converte para a 0 não tem muita graça agora é eu falo que se a série se essa sequência na raiz enésima de módulo já foi ilimitada o termo geral nunca tende a 0 para nenhum x né então dado dado x diferente de 0 se essa sequência é ilimitada né é então deixa eu começar com de fato eu estou supondo isso que essa sequência é ilimitada dado x diferente de 0 é existem infinitos valores de n tais que raiz enésima de módulo de a n é maior que 1 sobre módulo de x então 1 sobre módulo de x não é um real positivo né dizer se esses caras para todo n grande fossem menores ou iguais a 1 sobre módulo de x essa sequência ia ser limitada uma sequência é limitada se somente ela é limitada a partir de um certo ponto né você pode pegar o máximo dos primeiros digamos para todo n maior ou igual a n zero isso aqui é no máximo 1 sobre módulo de x você pega o máximo de raiz enésima de módulo de n para todo n entre 1 e n zero é um conjunto finito tem um máximo e junta e pega o máximo entre esse cara e 1 sobre módulo de x então todos os termos desse cara vão ser menores ou iguais que essa constante né então a sequência seria limitada se ela é ilimitada se você dá qualquer fixa qualquer real positivo tem que ter infinitos termos da sequência maiores que esse real positivo mas então módulo de x raiz enésima de módulo de a n é maior que 1 e portanto raiz enésima o n da 1 né se você elevar a n módulo de x a n vezes módulo de a n né que é módulo de x a n de a n x n né isso vai ser maior que 1 então você vai ter infinitos valores de n para os quais o termo geral dessa série tem módulo maior que 1 então o termo geral não tem já 0 logo é não vale que limite quando o n dente para infinito já nx a n é 0 e portanto a série diverge não é diverge porque o termo geral não vai para 0 tá então essa é a primeira coisa agora se essa sequência for limitada então aí a gente a gente vai falar no raio de convergência né que ainda pode ser infinito mas é maior que 0 isso é o caso em que o raio de convergência é 0 ah mas deixa eu dar um tempinho vamos lá deixa eu apagar então é deixa eu apagar vou deixar isso então a gente tem dois casos a gente vai considerar o seguinte conjunto conjunto dos ro-positivos para os quais existe um n0 natural tal que raiz enésima de módulos de n é menor que ro-positivos para qualquer n maior ou igual a n bom a sequência é limitada então existe um ro-positivos tal que raiz enésima de módulos de n é menor que ro-positivos para todo n natural esse conjunto é certamente não vazio o conjunto é não vazio e a gente pode considerar o ínfimo do ar seja o 0 é o ínfimo do ar de novo ele é um conjunto não vazio e é limitado inferiormente o 0 é um conjunto de números positivos todo conjunto de números positivos é limitado inferiormente pelo 0 então ele certamente tem um ínfimo o conjunto não vazio e limitado inferiormente tem um ínfimo o raio de convergência vai ser o inverso do ro-0 então a nossa afirmação é que é o seguinte se ro-0 é igual a 0 então a série converge para qualquer x0 por outro lado se ro-0 é positivo a gente pode definir r é o inverso do ro-0 e esse vai ser o raio de convergência que propriedade que ele vai ter que série de a n x a n converte se módulo de x é menor que r e certamente diverte se módulo de x é maior que r tá a situação é bom, esse é o raio de convergência vocês observam que nesse caso r é o é o inverso, né? o límio e o super ou deixa eu falar o ro-0, né? não, o ro-0 vamos lá deixa eu pensar para não falar besteira tá certo bom qualquer caso desse o ro-0 é o limi-sup quando o n tem infinito de raiz enésima de módulo de n né aí né de módulo de n tá por definição de limi-sup né o limi-sup é o limite é o maior limite que uma subsequência disso pode ter o limi-sup é finito se somente tem uma sequência limitada superiormente se ela é limitada superiormente né e o limi-sup tem essa propriedade ele é o limite das cotas superiores dessa sequência mas não para todo n para n maior ou igual a n zero quer dizer quando você olha só para os termos a n com n maior ou igual a n zero e olha para essa sequência aqui né é ela vai ser limitada porque essa própria sequência raiz enésima de módulo de n é limitada então ela tem um supremo esses supremos eles vão decrescendo e quanto maior o n zero menor o conjunto de termos que você está considerando então menor o supremo e é claro que esse supremo é sempre maior ou igual a zero então está limitado por baixo então essa sequência dos supremos ela tem um limite e esse limite por definição é o limi-sup dessa sequência raiz enésima de módulo de n tem exatamente essa propriedade qualquer coisa maior que o limi-sup para qualquer erro maior que o limi-sup você tem essa propriedade de que para todo n grande raiz enésima de módulo de n vai ser menor que esse erro e vice-versa né então essa que é a relação entre o raio e o limi-sup mas deixa eu provar essa afirmação tá posso apagar então? ali é onde tem mais reflexo deixa eu repetir essa forma o zero aqui vai estar um pouco dentro do limi-sup quando o n tem g infinito de raiz enésima de módulo de n a forma para o raio de curvatura é o inverso desse limi-sup se você quiser o limi-inf de raiz enésima do inverso do módulo de n mas o n pode ser zero para infinitos n aí o inverso do módulo de n não está definido é melhor assim o inverso do limi-sup raiz enésima agora tá muito bem o eu tinha até um dia mas entendeu pegar outro vamos lá o tá então deixou deixa eu apagar aqui tá bom então vamos vamos por exemplo ver que se ro zero é zero então a série converge para todo x né porque não é você tem por exemplo se ro zero é zero quer dizer que você tem caras atramente pequenos nesse conjunto a né você dá um x é claro que para x igual a zero a série sempre convém então pega um x diferente de zero qualquer né é se o ro zero é zero é existe algum ro então o ínfimo desse conjunto é zero ele tem elementos atramente pequenos então existe ro que está em a interseção com o zero 1 sobre 2 módulo de x é 1 sobre 2 módulo de x é um real positivo o ínfimo desse conjunto é zero que é menor que isso então isso aqui não é uma cota inferior desse conjunto tem algum elemento desse conjunto menor que 1 sobre 2 módulo de x né o que que quer dizer isso quer dizer que bom e portanto existe um n zero natural tal que para n maior ou igual a n zero o raiz enésima de módulo de a n é menor que 1 sobre 2 módulo de x mas se você elevar a n né e multiplicar isso aqui significa que módulo de a n x a n é menor que 1 sobre 2 elevado a n para todo n maior ou igual a n zero e obviamente isso implica que série de a n x a n converge converte absolutamente por comparação né série disso é menor que série de série disso converge isso vale para todo n grande tá então a série converge para todo x real tá por outro lado em geral né e o argumento para mostrar a gente lembra como é que é o conjunto a né o conjunto a o positivo tais que raiz enésima de módulo de a n é menor que o erro para todo n grande para alguma noção de n grande para algum n zero natural isso vale para todo n maior ou igual n zero é o erro é o índice mundial vou te apagar isso e a gente vai mostrar que se x é menor que o raio de convergência quer dizer assim suponha que roséria é positivo mas que x é menor que o inverso de roséria né a gente quer mostrar que essa série converge né tá deixa eu passar que nesse caso a série converge a gente vai fazer um argumento muito parecido é roséria é o ínfimo isso quer dizer bom diz que o x na módulo de x né é é vamos supor que x é diferente de zero então não é porque x igual a zero a série sempre converge eu quero mostrar que nesse caso a série de x ainda converge na verdade vou mostrar que converge absolutamente isso quer dizer que x o inverso de x né o inverso de desigualdade vai ser maior que o roséria portanto o inverso de x é não é uma né o inverso de x não é o ínfimo daquele conjunto tem algum elemento daquele conjunto é daquele conjunto de roséria que é menor que o inverso de x a menos um quer dizer existe ro é em a né interseção zero x menos um e aí a mesma coisa né é né aqui em vez de usar ro eu escrevi direto um sobre dois x né aqui seria mais claro se eu escrevi esse menor que ro mas ro é menor que um sobre dois x só pra ficar mais completo mas de fato eu só precisava disso e aqui eu só preciso disso então existe um n zero natural tal que n maior ou igual a n zero implica que raiz é nésimo de módulo de a n é menor que ro e portanto é raiz é nésima raiz é nésima de módulo de a n x a n né e raiz é nésima de módulo de a n vezes módulo de x é menor que ro módulo de x e ro módulo de x é estritamente menor que um né porque o ro é menor que o inverso do módulo de x então ro módulo de x é estritamente menor que um pra todo n maior ou igual a n zero e portanto se você elevar a n módulo de a n x a n é menor que ro módulo de x elevado a n pra todo n maior ou igual a n zero isso aqui é menor que um então a série disso converge absolutamente é uma série geométrica com razão de módulo menor que um né e portanto série de a n x a n converte então provamos isso aí provamos que a série de a n x a n converte nesse caso módulo de x é menor que um que é que é o inverso do ro zero né tá então deixa eu só apontar para a mesma frase portanto série de a n x a n converte porque você compara a partir de um certo ponto a partir do n zero você compara com uma série geométrica com razão menor que um então a série converte né só falta ver que a série diverge se módulo de x é maior que r se módulo de x é maior que r que é o inverso do ro zero né o inverso do módulo de x é maior que o ro zero é menor que o ro zero que é o ínfimo daquele conjunto a né portanto todos os elementos de a são estritamente maiores que o módulo de x menos um quer dizer você não pode ter né então é existem tem que existir infinitos n natural faz que raiz enésima de módulo de a n é maior ou igual a x menos um porque se não esse x a menos um pertenceria ao conjunto a qual que é a negação disso se isso não é verdade significa que a partir de um certo ponto isso aqui é falso quer dizer que pra todo n maior ou igual a n zero raiz enésima de módulo de a n é menor que o módulo de x a menos um portanto o módulo de x a menos um pertenceria a esse conjunto a né só que o módulo de x a menos um não pode pertencer ao a porque ele é menor que o ínfimo do a né ele não é ele não é sequer quer dizer ele é menor ele é menor que uma cota inferior do a né então obviamente não pode pertencer ao a né e essa desigualdade se você multiplicar por x elevar a n implica que a n x a n é maior ou igual a 1 para infinitos n é e portanto a série a série diverge né acabou a prova tá é parecido com o argumento inicial tá tá bem quer mais ainda mais pergunta não por enquanto não então vou feitar porque eu tô nesse assunto deixa eu apagar um tempinho para vocês olharem apagar lá vou continuar um pouco vou continuar um pouco tá deixa eu apagar então embaixo a gente viu né quando você tem esse raio de convergência né então raio de convergência é um real pode ser zero pode ser infinito se eu escrever assim né raio de convergência infinito significa que o rau zero é zero né o inverso dele mais ou menos só para abusar um pouco de notação né então a ideia é que a gente provou que certamente série de an x an converge em menos r e r e certamente diverge fora de menos r e r fechado né agora no menos r no r ela pode convergir ou não por exemplo eu vou dar exemplos de de séries que tem raio de convergência um que mostra que qualquer uma das coisas pode acontecer né série de x a n diverge em menos um e um um série de x a n sobre n ao quadrado por exemplo converge menos um e um agora por exemplo série de menos um a n sobre n vezes x a n essa converge em um em um ela dá uma série alternada entre os módulo dos termos tende a zero ela converge em um e diverge em menos um e para se fizer x igual a menos um vai ficar menos um a n vezes menos um a n dá sempre um vai ficar a série harmônica série de um sobre n que a gente sabe que diverge né então ela pode e é claro que se trocar aqui x por menos x né botar é é tomar coisa para não falar besteira é série de x a n sobre n série de x a n sobre n por outro lado converge em menos um e diverge no um se eu trocar x por menos x então ela pode convergir num dos extremos e não convergir no outro pode convergir nos dois extremos pode não convergir em extremo nenhum depende da série né então bom em todas as quatro séries seguintes tem raio de convergência igual a um né é essas quatro séries explícitas essas três séries raiz enésima de um tem já um raiz enésima de um sobre n ao quadrado também tem já um raiz enésima de um sobre n também tem já um todos tem raio de convergência um né mas nos extremos não dá para garantir muita a priori né outra coisa é que é que é que se o raio de convergência é R você tem uma função né de menos R em R por F de X é sério de X a N mas funciona ela sempre vai ser de classe infinita e por exemplo bom e FN de um de um X qualquer é FK de X não é melhor é bom a série se você quiser de N igual a K está infinito ou de N igual a T tanto faz de N igual a K está infinito de N N menos 1 N menos K mais 1 quando você deriva por exemplo vai ficar a série de N a N X a N menos 1 deriva de novo fica a série de N N menos 1 X a N menos 2 X a N então aqui vai ter a N X a N menos K e apertar N menos K sobre sobre nada é isso mesmo deixa eu apertar se quiser mudar de variável é soma de sei lá de M igual a 0 até infinito de N mais 1 N mais 2 N mais 3 até N mais K vezes a índice N mais K vezes X elevado a N chama N menos K de N mas é isso quer dizer que os termos entre N igual a 0 e N igual a K menos 1 vão sumir porque esse coeficiente vai ser 0 para todo N entre 0 e K menos 1 então se N for 1 N menos 1 dá 0 e o produto dá 0 e assim por diante então vão sumir os K primeiros termos a suma vai começar em N igual a K isso é por causa dos teoremas de derivação termo a termo e integração termo a termo que a gente provou nessa aula 19 no curso de 2017 mas em particular tem uma fórmula para FK de 0 FK de 0 você vai fazer X bom a ideia é que fazendo N igual a K esse termo vira constante X elevado a 0 é 1 por definição então isso vai ser e aqui o termo correspondente a N igual a K isso aqui é K fatorial vezes K K fatorial vezes K e portanto você consegue recuperar a sequência para descrever isso obviamente como a K é FK de 0 sobre K fatorial portanto você pode recuperar a série que é recuperar os coeficientes todos da série a partir das derivadas sucessivas da F no 0 isso mostra a unicidade da representação em série se você tem uma função isso mostra um corolário imediato disso é que se F e G de sei lá menos Y é Y se F é uma função de menos Y Y ela tem duas representações diferentes como séries que é F de X é série de ANXAN que também é série de BNXAN para todo X entre o menos F e o F então não tem jeito então AN igual a BN para todo N natural porque você pode escrever em função da F é F N de 0 sobre N quadro real se você tiver duas funções que coincidem numa vizinhancinha de 0 e perto de alguma vizinhança de 0 elas se escrevem como séries de potência elas tem que ser iguais a série de potência tem que coincidir porque elas coincidem vão ser a mesma função numa vizinhancinha de 0 e se escrevem em princípio como duas séries de potências diferentes mas é a mesma função então as séries tem que ser idênticas todos os coeficientes tem que ser iguais por outro lado como a gente viu nem toda função sem infinito pode ser escrita como uma série de potências a gente deu o exemplo de funções sem infinito de R em R que não são identicamente nulos mas que tem de fato são positivas para todos x diferentes de 0 mas que tem todas as derivadas iguais a 0 no 0 então se elas fossem alguma série de potência a série de potência teria que ser identicamente nula porque o ks coeficiente é ks derivado no 0 que nesse caso é 0 sobre k fatorial mas então a série de potências correspondentes quer dizer a série de t entre elas não representa a função nesse caso por exemplo aquela função que é e a menos 1 sobre x ao quadrado para x diferente de 0 e 0 se x igual a 0 tá bom dá um tempinho para vocês olharem para o tchau 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 microfone agora sim tem microfone eu queria fazer uns comentários que o Elon faz sobre funções trigonométricas como é que a gente pode definir por exemplo seno e cosseno de um jeito puramente analítico com séries de potência sem falar em geometria trigonometria nada disso e deduzir as propriedades usuais dessas funções seno e cosseno né então vamos lá apagar gastado o giz deixa eu pegar vamos lá então há duas funções que eu vou chamar de c e s de r em r vão ser o cosseno e o seno no futuro por enquanto são funções dadas por c de x é a série de n igual a 0 até infinito de menos 1 a n vezes x a 2n sobre 2n fatorial se você olha como uma série de potências série de a n x a n o a n é 0 para todo o n ímpar só para os pares é que os coeficientes são diferentes de 0 e para os pares eles são bem pequenos o módulo é tipo 1 sobre 2n fatorial vocês lembram que 1 sobre n fatorial vai para 0 mais rápido do que qualquer progressão geométrica raiz enésima de 1 sobre n fatorial vai para 0 o que quer dizer que o raio de convergência é infinito e a mesma coisa para o s de x que vai ser soma de n igual a 0 até infinito de menos 1 a n x a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial isso aqui por exemplo é 1 menos x2 sobre 2 vamos começar 1 menos x2 sobre 2 fatorial mais x4 sobre 4 fatorial etc isso aqui é x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial etc né então raio de convergência é infinito nos dois casos isso define funções sem infinito de r em r né vou escrever um sem infinito aqui ambas são funções sem infinito tá pela teoria que a gente discutiu antes né outra observação é que a derivada do s ao c né você deriva termo a termo né vai descer o 2n mais 1 fica 2n mais 1 vezes x a 2n sobre 2n mais 1 fatorial 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial é 1 sobre 2n fatorial fica menos 1 a n x a 2n dá exatamente isso né e se você derivar para n maior ou igual a 1 para n igual a 0 derivado a 0 porque é o termo constante igual a 1 né para n maior que 0 se você derivar isso vai descer o 2n sobre 2n mais 1 fatorial fica 1 sobre 2n menos 1 fatorial e vai ter um x a 2n menos 1 tanto faz é só trocar n por n menos 1 não é menos 1 é agora se você se tivesse o termo com x a 2n menos 1 corresponde a n menos 1 então é menos 1 a n menos 1 aqui está com menos 1 elevado a n a derivada do cosseno então é menos seno perdão a derivada do c é menos f né e a gente pode provar várias propriedades dessas funções c e s a partir disso por exemplo afirmações a primeira é que c ao quadrado mais s ao quadrado é sempre 1 para qualquer x erra como é que a gente prova isso em particular as duas em módulo são no máximo 1 isso implica que módulo de c de x é menor ou igual a 1 módulo de s de x é menor ou igual a 1 para qualquer x erra por que que é isso se você deriva né ou seja se f de x for essa expressão c de x ao quadrado mais s de x ao quadrado f linha de x vai ser o que? vai ser 2c de x c linha de x mais 2s de x s linha de x só que isso é isso é d'acqua deixa eu apagar um pouquinho aqui né bom a gente lembra da definição certo então isso dá bom c linha é menos s né e s linha é c portanto é 0 para qualquer x função derivável porque a derivada é sempre 0 tem que ser constante f de 0 é c de 0 ao quadrado mais s de 0 ao quadrado c de 0 é 1 e s de 0 é 0 pela fórmula então f de x é sempre 1 x é identicamente 1 né então provamos isso vou provar outra coisa as fórmulas para a soma e para a diferença s de x mais y é s de x c de y mais s de y c de x e c de x mais y é c de x c de y menos s de x s de y por isso essas fórmulas valem para quais que é x e y por que que isso é verdade mas aqui a gente pode fixar o y e sejam e para definir função auxiliares u de x vai ser s de x mais y menos s quer dizer isso menos isso menos s de x c de y menos s de y c de x deixa eu apagar aqui e v de x é isso menos isso que é c de x mais y menos c de x c de y mais s de x s de y é u e v são funções de r em r é que o y está fixo eu penso no y como uma constante né e se olha para u e v como funções de r em r então o que que a gente pode dizer sobre u e v o que que é a derivada do u o linha de x bom vamos derivar como é que deriva s de x mais y é s linha de x mais y x mais y a derivada de x mais uma constante é um a derivada mais a derivada do s linha é c então é c de x mais y derivada de s de x é s linha de x isso aqui é uma constante s linha de x é c de x s de y é constante a derivada de c de x é menos s vai ter um menos menos s mais s de y s de x isso é exatamente o v de x né e v linha de x bom a derivada do c é menos s menos s de x mais y o y é constante derivada de x mais y em relação a x é um derivada de c de x é menos s de x então mais s de x c de y a derivada de s de x é c de x mais c de x é c de y isso é exatamente menos 1 né menos s de x mais y então mais s de x c de y mais c de x é c de y então olha aí a derivada do u é o v a derivada do v é o menos u e aí do mesmo jeito a gente vai ter exatamente pela mesma razão de antes o u de x ao quadrado mais v de x ao quadrado é igual a zero para qualquer x real porque se g de x é u de x ao quadrado mais v de x ao quadrado o g linha de x vai ser 2 u de x u linha de x mais 2 v de x v linha de x agora a derivada do u de x é o v de x então isso é não é? é 2 u de x v de x e a derivada do v é menos u então menos 2 v de x u de x é 2 u de x v de x menos 2 u de x v de x é zero para todo x é zero então de novo é zero a derivada disso então isso é constante só que g de zero agora não é 1 g de zero aqui é e g de zero é basta provar que g de zero é zero porque o g é constante a derivada dela dá sempre zero e g de zero é vamos lá o que que é u de zero u de zero s de x mais zero quer dizer s de x menos s de x perdão eu quero fazer x igual a zero então x igual a zero o y está fixo c s de y é pronto para x igual a zero s de zero é zero então esse termo aqui some e c de zero é 1 s de y menos s de y ao quadrado mais u de zero é s de y menos s de y porque z é zero e v de zero é c de y menos c de zero é 1 então menos c de y e s de zero é zero então esse termo some fica só c de y menos s de y o que é zero isso aqui é zero então acabou então a derivada do g é identificamente nulo e o g de zero é zero então o g é identificamente nulo não tem jeito g é constante igual a zero porque no zero vale zero tá então provamos entre as a fórmula do cosseno da soma e do seno da soma desse jeito vocês ficarem mais convencidos que essas funções realmente são c de y o problema é que elas são periódicas de período dois pi tem que definir quem que é pi então afirmação 3 mas eu vou dar um tempinho pra vocês copiarem mas vamos e aí Obrigado. 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 Muito bem. Vamos lá? Um tempinho. Então, a terceira afirmação é que existe um C positivo, um A positivo, tal que C de A é zero. Então, o C tem algum zero positivo. Lembra que C de zero é um. C de zero é um, mas em algum momento, para algum A positivo, o C vai valer zero. Se não, como C de zero é um, se o C nunca fosse zero, o C teria que ser positivo para todo o X positivo. Porque se C de X for zero para algum X positivo, eu ganhei. E se ele for negativo para algum X positivo, como ele é um no zero, se ele for negativo para algum X positivo, torando o valor intermediário, vai garantir que existe um A entre zero e X, com C de A é igual a zero. O único jeito dele não ter nenhum zero positivo é se o C for estritamente positivo para todo o X maior ou igual a zero. E como S' é C, o S seria crescente. Estritamente crescente em zero e infinito. A função que tem derivada estritamente positiva em todos os pontos do intervalo é estritamente crescente. Mas, em particular, o seno seria estritamente positivo para todo o X positivo. Ela tem derivada positiva no zero, vale zero no zero, então ela é estritamente positiva em um pouco à direita do zero, e depois, a partir disso, ela é crescente, ela vai ficar positiva sempre. Em particular, por exemplo, o S de 1 ia ser positivo. E para o X maior que 1, a gente ia ter que C de X é pelo... Bom, ia ser... Se eu fizer alterando o valor médio, seja X menos C de 1 sobre X menos 1, isso ia ser C' de Xi para algum Xi entre 1 e X, né? Ou seja, é menos S de Xi, perdão. Como o S é crescente, isso é menor que menos S de 1, que é o Xi e algum cara entre 1 e X, portanto o Xi é maior que 1. Xi é maior que 1, o S de Xi é maior que S de 1, que é positivo, o menos S de Xi, então, é menor que menos S de 1. O que quer dizer isso? Então, deixa eu apagar isso aqui, é positivo. Isso implica que... C de X é menor que C de 1 mais S de 1 vezes X menos 1, para qualquer X maior que 1. Absurdo! Depois, para X grande, isso aqui é uma função menos, né? Perdão, menos S de 1, menos S de 1, X menos 1. O S de 1 é positivo, menos S de 1 é negativo, quando o X tende a infinito, isso tende para menos infinito, né? Uma função linear com inclinação negativa, com derivada negativa, né? Para X grande, isso aqui fica atravamente pequeno, né? Depois, teríamos C de X menor que menos 1 para X grande, né? Dá para até dizer explicitamente quão grande tem que ser o X. Isso aqui é menor que menos 1. Se S de 1, X menos 1 for maior que C de 1 mais 1, né? Quer dizer, basta X maior que 1 mais, né? Porque X menos 1, basta que mais C de 1 mais 1 sobre S de 1, né? Uma coisa explícita. Né? Porque nesse caso, X menos 1 é maior que isso, quando você multiplica por S de 1. Fica maior que C de 1 menos 1. Então, isso aqui fica menor que C de 1 menos C de 1 menos 1. Quer dizer, fica menor que menos 1. Isso é um absurdo, né? Claro, é um absurdo que S de X ao quadrado mais C de X ao quadrado é sempre 1. Então, isso é um absurdo, por quê? Módulo de C de X é menor ou igual a 1. Tá? Então, não dá, tem que existir 1. E como C é uma função contínua, né? Como C é contínua... Existe esse número aqui, seja π sobre 2. O mínimo dos A's positivos, tá esquecido de C de A. É zero. A gente viu que esse conjunto é não vazio, ele tem um ínfimo. Como a função é contínua, no ínfimo, o C tem que valer zero também, e tem que ser o mínimo desse conjunto, né? Continuando. Tá, então você pode definir o π, dizer, o π é o dobro desse mínimo, menor cara positivo, tal que o C é zero, né? Então, a gente vai fazer... Deixa eu dar um... Deixa vocês olharem. Deixa eu ver. Deixa eu dar outro não, grupista. Deixa eu chamar de artigo, né? Só pra... É como C é contínua, esse conjunto é fechado. É limitado inferiormente por zero. E não vazio, então ele tem que ter um mínimo, né? Ele tem um ínfimo, tem um mínimo, é fechado, né? Muito bem. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Então, a afirmação 4, finalmente, é que... É que S de... X mais 4 atio é igual a S de X, quer dizer, S de X mais 2π, né? 4 atio é 2π. E C de... X mais 4 atio é C de X. Pra qualquer X é ela. Primeiro vamos ver quem são S de 4 atio e C de 4 atio, né? Primeiro vamos ver S de 2 atio, né? S de 2 atio é S de atio mais atio. S de atio, C de atio mais S de atio e C de atio, quer dizer, 2S de atio, C de atio pela fórmula que a gente provou. E isso é zero, né? Porque C de atio é zero. C de 2 atio. C de atio, C de atio. C de atio, C de atio, menos S de atio, S de atio, quer dizer, C de atio ao quadrado, menos S de atio ao quadrado. S de atio ao quadrado é 1, né? Porque C de atio ao quadrado é zero, e S de atio ao quadrado mais C de atio ao quadrado é sempre 1. Então, isso aqui é menos 1, né? Então, C de 2 atio é menos 1. E, analogamente, S de 4 atio, pela mesma razão, né? S de 2 atio mais 2 atio, quer dizer, 2S de 2 atio, C de 2 atio. Também é zero, né? Agora, porque S de 2 atio é zero, né? Então, isso aqui é zero. E C de 2 atio... C de 4 atio, perdão, vai ser C de 2 atio ao quadrado menos S de 2 atio ao quadrado, pelo mesmo razão que antes. De novo... Bom, agora isso aí, C de 2 atio é menos 1 ao quadrado, vai dar 1, e S de 2 atio é zero. Então, isso aqui é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, C de 4 atio é 1, S de 4 atio é zero. Então... Vou apagar lá em cima, tá? E é um basta, basta aqui. Mas vamos lá. Então, agora é só usar as fórmulas. S de X mais 4 atio é S de X, C de 4 atio mais S de 4 atio C de X. Isso aqui é zero, S de 4 atio é zero, né? C de 4 atio é 1, então isso vai ser S de X. S de X vezes 1 mais zero. S de X. E, analogamente, C de X mais 4 atio é C de X, C de 4 atio menos S de X, S de 4 atio é C de X. porque C de 4 atio é 1, então é 1 vezes C de X. E S de 4 atio é zero, então isso aqui é zero, isso aqui é 1 vezes C de X, que é C de X. Então, acho que era isso que eu queria falar sobre você. Na verdade, obviamente, como todo mundo sabe, C de X é cosseno de X e S de X é seno de X. Tudo que a gente precisa para... Aliás, como é que a gente prova isso? Bom, quer dizer, tem a série de Taylor para o seno e para o cosseno, mas tudo que a gente precisa saber, é que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. De fato, se você não quer usar nada sobre séries de Taylor, você só usou essa série para definir as funções C de X e S de X, mas sem falar em séries de Taylor, em derivadas de ordem superior, não é? Não é? Basta... Na verdade, basta saber que que cosseno de X... Essas propriedades que são comuns, que satisfazem C de X e S de X, caracterizam essas funções. Basta saber que cosseno de X é... que a derivada do cosseno é menos seno, que a derivada do seno é cosseno, que seno de zero é 1, e que cosseno de zero é 1. As funções C e S satisfazem isso, C' é menos S, S' é C, S de zero é 1, perdão, cosseno de zero é zero, cosseno de zero é 1, cosseno de zero é zero, cosseno de zero é 1, quer dizer, S de zero é zero, C de zero é 1. Sabendo isso, você consegue concluir que, de fato, o C é o cosseno e o S é o seno, porque você considera H de X, ou seja, H de X é cosseno de X menos C de X ao quadrado mais seno de X menos S de X ao quadrado. Bom, H de zero é zero, porque cosseno de zero é igual a C de zero é igual a 1, e seno de zero é igual a S de zero é igual a zero. E H' de X é 2 cosseno de X menos C de X vezes a derivada disso, bom, por exemplo, a derivada do cosseno é menos seno e a derivada do C é menos S, então a derivada disso vai ficar mais S de X mais 2 seno de X menos S de X e a derivada de seno e cosseno a derivada de S é C bom, isso é identificamente no número portanto H é identificamente no número né? Que aqui tem ó, cosseno de X menos C de X tem aqui também, né? Vezes 2 aqui é vezes seno de X menos S de X aqui é vezes S de X menos seno de X que é exatamente simétrico disso então isso mais isso dá identificamente nulo, né? Tá? Então essa função é identificamente nulo portanto Cosseno de X tem que ser igual a S de X esse é soma de quadrados para dar zero isso aqui tem que ser sempre zero isso aqui tem que ser sempre zero seno de X é sempre S de X tá? Essas coisas de fato caracterizam sendo Cosseno é bom? Ih, peraí agora tem um monte de coisa escrita, vamos lá suponha que temos uma circunferência de raio 1 escrita num quadrado removemos um dos cantos do quadrado dobrando pra dentro seu perímetro continua igual a 8 realizando esse processo várias vezes de modo que polígono exterior a circunferência tenda a ela o perímetro do polígono em todo momento é 8 com o período das conferências 2 pi se implicaria que pi igual a 4 não achei o erro nesse argumento me parece uma questão de convergência pois é você tem uma sequência de curvas isso não é estritamente na reta mas é quase você pode ter uma sequência de funções deixa eu transformar em uma coisa de análise na reta que dá mais ou menos o mesmo paradoxo que você está descrevendo é a questão da topologia da convergência isso não é uma convergência na classe C1 isso é uma convergência C0 convergência C0 não implica convergência de comprimentos deixa eu dar um exemplo para mostrar o que está errado por exemplo eu vou dar uma sequência de funções do intervalo 0,1 na reta que converge a 0 então deixa eu vocês já viram isso deixa eu apagar considera as seguintes funções fn de 0,1 em r tal que você pega um k f de x é vamos lá o que eu quero fazer é 2k menos 2 sobre n e 2k sobre n 2k menos 2 sobre 2n e essa até da espaço do outro é é tá então eu estou descrevendo a função em cada intervalo da forma k menos 1 sobre 2n perdão k menos 1 sobre n k sobre n é entre 0 e 1 sobre n entre 1 sobre n e 2 sobre n o que essa função faz né é melhor fazer um desenho daqui de uma forma explícita ela 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 sobe com derivada 1 até a metade desse intervalo depois ela desce com derivada menos 1 né sobe com derivada 1 desce com derivada menos 1 etc sobe com derivada 1 desce com derivada menos 1 tá então são um monte de triangulinhos isósceles de fato retângulos isósceles até é é e já a altura pequenininha a altura máxima desse negócio é 1 sobre 2n tá ela vai de 0 até 1 sobre 2n e volta pro 0 vai de 0 a 1 sobre 2n e volta pro 0 em cada em cada intervalinho desse qual que é o comprimento dessa curva aqui é raiz de 2 sobre 2n mais raiz de 2 é raiz de 2 sobre n o comprimento total do gráfico né comprimento do gráfico é sempre igual a bom raiz de 2 sobre n vezes n que é raiz de 2 pra todo n né isso aqui por outro lado converge uniformemente a função nula a 0 né e o comprimento do gráfico da função nula de 0 até 1 a 1 né então esse negócio de aproximar o círculo se você aproximar o círculo por curvas convexas que estão fora do círculo ou dentro do círculo e que estão tendendo pro círculo o tamanho dessas curvas convexas vai tender pro tamanho do comprimento da circunferência mas com coisas que não são convexas são dentadas etc quando você aproxima por curvas convexas de fato não só a função quer dizer a curva tem que tender pro círculo uniformemente mas na maioria dos pontos a derivada tende pra derivada quer dizer as tangentes na maioria dos pontos as tangentes estão tendendo pra tangente do círculo por isso que dá certo mas mas em geral convergência uniforme garante que o tamanho da curva esteja entendendo o tamanho da curva limite porque o tamanho de uma curva é um negócio que tem a ver com derivada o tamanho do gráfico de uma função num intervalo você pode mostrar que é uma coisa tipo integral de a até b de raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx isso é o tamanho do gráfico da f entre a e b então é uma coisa que depende da derivada então aqui essa sequência de funções está tendendo pra zero mas as derivadas dela não tendem a zero a derivada dela é 1 aqui menos 1 aqui 1 aqui menos 1 aqui ela nem derivava em todos os pontos mas o problema principal não é nem esse que na maioria dos pontos a derivada é em módulo 1 e está muito longe do zero que é o limite da derivada da zero então não é suficiente convergência ser zero quer dizer convergência uniforme pra que comprimentos converjam acho que é isso vamos lá deixa eu temos pouco tempo mas eu queria fazer uns últimos comentários que o Elon faz no livro dele pelo menos no pequeno pra gente ter falado mais ou menos do pequeno inteiro deixa eu apagar deixa eu dar uma colada também pra seguir a ordem e aí Vamos lá. A gente já viu a série de terror do seno e do cosseno. Então, tem vários exemplos de série de terror. Vou fazer alguns, não é? As coisas mais interessantes. Vamos lá. Então, por exemplo... Tem umas funções que a gente sabe achar a série de Taylor muito explicitamente, não é? Por exemplo, 1 sobre 1 menos x. Isso a gente sabe que é a série de n igual a zero até o infinito de x elevado a n, não é? O raio de convergência é 1, o que é razoável, porque essa função estoura, você não consegue definir para x igual a 1, né? Ela tende a infinito quando x tende a 1. Mas tem uma série de Taylor, tem um raio de convergência que é o maior possível, vai ter x igual a 1. Então, em particular, como ela é expressa por uma série de potências para todo x entre menos 1 e 1, essa tem que ser a série de Taylor dela. É a série de n igual a zero até o infinito de fn de zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. Em particular, isso permite calcular a enésima derivada de zero, né? Comparando, né? Os coeficientes são todos 1, fn de zero tem que ser n fatorial para todo n. Se fizer a conta. De fato, se você derivar ela n vezes, vai dar... É, deriva uma vez, dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Se você derivar n vezes, de fato, fn de x é n fatorial sobre 1 menos x elevado a n mais 1. Se você fizer x igual a zero. Você poderia provar isso por indução, isso é fácil de provar por indução. Mas, mesmo se a gente não souber fazer essa conta, a gente sabe que a enésima derivada de zero tem que ser n fatorial, comparando as duas séries. Você não pode ter duas séries diferentes representando a mesma função. Muito bem. Então, esse é um exemplo relativamente fácil. Um exemplo talvez um pouco mais interessante, mas também é fácil de achar a série de t. que você pode escrever como 1 menos menos x2. Por essa fórmula, se você quiser, é soma de n igual a zero até infinito de menos x2 elevado a n. Ou, se você quiser, é soma de n igual a zero até infinito. de menos 1 elevado a n vezes x a 2n. O raio de convergência dessa série, naturalmente, é 1. Módulo do enésimo coeficiente. Ou é zero, para todo expoente, para todo índice em par dar zero, para todo índice par dar 1. Então, limi sup, de raiz enésima de módulo já n, é, obviamente, 1. r igual a 1. Mas a função está definida naturalmente de r em r. Então, o fato de você ter uma função, e é uma função sem infinito, é fácil de provar. Mas sem infinito, ela é analítica. Se você fizer a série de Taylor centrada em qualquer ponto, ela vai convergir numa vizinhança daquele ponto para a função. Então, isso é uma função analítica, quer dizer, em qualquer ponto que você centrar a série de Taylor, ela vai convergir para a função numa certa vizinhança. De fato, pelo menos de raio 1. Mas, apesar da função estar definida em toda a reta, a série de Taylor não converge na reta toda. É diferente do caso do seno, ou do cosseno, ou de a elevada a x, em que a série de Taylor converge na reta inteira. Tem raio de convergência infinito. Aqui não, aqui o raio de convergência é 1. Isso tem a ver com o comportamento dessa função para x complexo. Série de Taylor tem muito a ver com funções derivadas no sentido complexo. Tem um monte de mágicas que acontecem com funções derivadas no sentido complexo. Então, a função de um aberto dos complexos, nos complexos. Derivável no sentido complexo, mas no sentido usual, no sentido de existir o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, isso é derivado em x. Só que agora o h tende a zero nos complexos. Então, pode tender em qualquer direção. Então, essa hipótese de ser derivável no sentido complexo acaba sendo muito mais forte que ser derivável no sentido real. Então, a função que é derivável no sentido complexo uma vez num domínio aberto em C, ela é automaticamente sem infinito e automaticamente analítica. A série de Taylor vai convergir. E aí a série de Taylor vai convergir no maior disco, que se tem um raio de convergência, agora os caras estão a distância menor que r de um ponto, é um disco, um disco aberto. Ele vai convergir no maior disco aberto que está contido num possível domínio da f, onde a f é derivável. Só que, se isso fosse verdade no caso da reta, essa série tinha que convergir em toda a reta, mas não converge. Não converge porque essa função faz sentido para x complexo, mas para x complexo ela tem um problema, tem um polo em x igual a i, por exemplo. f de i não está definido. Quando x tende a i, x ao quadrado tende a i ao quadrado, que é menos um. E o denominador tende a zero, a f em módulo tende a infinito. Ela tem um polo em x igual a i. Então, se você faz a série de Taylor centrada em zero, você não pode passar do i, né? Então, o maior raio que você pode ter é um mesmo. Isso é muito bacana, mas está, obviamente, fora do assunto desse curso, mas é uma provocação para vocês aprenderem na análise complexa, em que série de Taylor aparece de maneira muito natural e toda função complexa derivável no aberto é sempre analítica. A série de Taylor sempre vai convertir no maior raio possível, não sei se assim. O logaritmo, por exemplo, o logaritmo de zero não está definido, porque não tem nenhum número real que o exponencial seja zero. Deixa eu apagar isso daí, Dom. Então, vamos. Mas no 1, ela está. Então, a gente pode olhar para o logaritmo perto do 1. Você pode definir g de x igual ao logaritmo de 1 mais x, né? O g não vai estar definido, por exemplo, para x igual a menos 1, porque quando x tende a menos 1, mais x tende a zero, o logaritmo tende a menos infinito. Mas, bom, essa função é derivável no zero, é derivável para todo x, e não vai x entre menos 1 e 1. Vamos falar de raio de convergência, menos 1, quer dizer, de fato, menos 1 é infinito, isso é assim. Mas se tiver raio de convergência, raio de convergência em torno do zero vai ser no máximo 1, né? Porque você não pode passar do menos 1 no menos 1 a função. não está definindo, ela tende a menos infinito, né? G linha de x, a gente sabe derivar logaritmo, dá 1 sobre mais x. Derivado por mais x é 1, então. E isso é série de k igual a zero até infinito de menos 1 a k x a k. Menos x elevado a k é 1 sobre 1 menos menos x, né? Série de menos x elevado a k. Então, a gente sabe a série de dê-lo da derivada. O g de zero é zero, né? A gente pode integrar termo a termo aqui. A gente pode integrar termo a termo. E você vai ter que g de x, né? Soma de k igual a zero até infinito. De menos 1 elevado a k. De k igual a 1 até infinito, né? Você quiser de k igual a zero até infinito, de menos 1 a k x a k mais 1 sobre k mais 1, né? Podemos deixar assim. Né? Uma coisa tipo... x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos x4 sobre 4, etc. Então, essa série... Se você fizer x igual a menos 1, isso vai divergir. Dá menos 1, menos meio, menos 1 terço. Dá menos a série harmônica. E diverge. Mas para x igual a 1, isso converge, né? Converge. Para x igual a 1. E g de x faz sentido para x igual a 1. Dá log 2. Então, será que série de menos 1 elevado a k sobre k mais 1 é igual a log 2? Você não pode fazer. Nesse caso, é verdade. Em geral... Eu não tenho um terema geral para firmar qualquer coisa desse tipo. Mas aqui é verdade. Vamos ver. Porque a gente tem uma fórmula explícita que a gente pode usar a fórmula de Taylor até um certo ponto, né? g de x... Aliás, o que dá a enésima derivada de x, né? A n maior ou igual a 1? g n de x é... Também fácil de provar por indução. É menos 1 a n mais 1 vezes... n fatorial sobre 1 mais x elevado a n. Ou se quiser, vezes 1 mais x elevado a menos n, né? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Talvez esteja, né? Talvez eu devo botar n menos 1 fatorial. Isso. Agora está certo. Bom, isso é verdade para n igual a 1, né? Aqui dá 1, aqui dá 1, dá 1 mais x embaixo. Para n igual a 1 dá certo. Se vale para n, se você derivar 1 mais x elevado a menos n, vai dar menos n vezes 1 mais x elevado a menos n menos 1. Quer dizer, vai ter 1 mais x a n mais 1 no denominador. Vamos explicar aqui por menos n. Então, você ganhou um menos 1 a mais, vai somar 1 no expoente. Se quiser fazer ficar igual, bota menos 1 aqui também. Então, tu faz n menos 1 mais 1. Ganhou 1 ganhou menos 1 no expoente, vai ficar menos 1 elevado a n. e o n vezes n menos 1 fatorial dá n fatorial. Então, está certo. A fórmula está certa, é fácil de provar para indução. E a fórmula de Taylor, com o resto, ela diz que log de 1 mais x, então g de x, bom, os primeiros n termos da série de Taylor sumam de k igual a 0 até n de menos 1 a k x a k mais 1 sobre k mais 1, que é o início da série de Taylor dela, né? Mas, bom, a n mais 1 é uma derivada em algum ponto, por exemplo, menos 1 a n vezes n fatorial sobre 1 mais y elevado a n onde 1 mais 1 elevado a n mais 1 perdão, elevado a n mais 1 em algum ponto vezes x a n mais 1 Então, eu tenho que ir até o n menos 1 aqui, né? Porque eu vou até x a n aqui Se é de Taylor até o n, eu tenho que ir até o x a n Então, o k só pode ir até o n menos 1 Então, aqui vai ter o x a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial Não é? Forma de Taylor para algum y entre 0 e x Né? Então, isso é uma fórmula exata, se funciona para qualquer x eu posso até pegar x maior que 1 a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange Se é uma derivável entre 0 e x eu posso posso usar a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange Para o celular, eu posso fazer isso para x igual a 1 Né? Posso fazer isso para x igual a 1 e para x igual a 1 está dizendo que está dizendo que g de 1 é soma de k igual a 0 até n menos 1 de menos 1 a k fica mais 1 mais menos 1 a n aqui vai cortar o n fatorial com o n mais fatorial vai sobrar um n mais 1 embaixo vezes 1 mais y elevado a n mais 1 vezes 1 elevado a n mais 1 Existe y entre 0 e 1 Então isso aqui tem módulo menor com 1 sobre n mais 1 Então isso aqui está indo para 0 O módulo disso é no máximo 1 sobre n mais 1 Isso aqui está indo para 0 quando ele vai para a infinita Né? Porque o y é positivo esse negócio de dividir por 1 mais y elevado a n mais 1 só está ajudando a diminuir o módulo desse termo Né? Então a gente provou a fórmula de Leibniz para o log 2 Né? Portanto Log 2 é g de 1 Log 2 é g de 1 É série de k igual a 0 até infinita não se faz bem entender infinita De menos 1 a k sobre k mais 1 Quer dizer é 1 menos meio mais 1 terço menos 1 quarto mais 1 quinto menos 1 sexto etc Né? Isso tende para log 2 Tá? É Eu já estourei um pouquinho o tempo deixa eu só fazer a coisa análoga para para a fórmula de Leibniz para pi né? Que é bonitinho para pi sobre 4 fazer a mesma conta É Então desculpa vamos olhar para o arco tangente né? Tá? Então vou deixar vocês olharem mas depois no vídeo também vocês podem pausar vou deixar pouco tempo vamos lá É Lá Para H de x é arco tangente de x né? O H linha de x é 1 sobre x2 1 sobre 1 mais x2 né? Porque tangente é seno sobre cosseno né? Porque tangente linha de x é Cosseno linha vezes seno menos seno linha vezes cosseno sobre cosseno ao quadrado É Derivada do cosseno é menos seno né? Então vai dar menos seno ao quadrado Derivada do seno é cosseno menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é menos 1 né? Não Mas aí eu errei É isso vezes a derivada Cosseno vezes a derivada do seno Perdão Cosseno seno linha menos seno vezes cosseno linha Agora tá certo Isso dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado porque cosseno linha é menos seno Então isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado Ou seja Isso é secante ao quadrado de x é 1 mais tangente ao quadrado de x né? Então tangente menos 1 linha de x né? 1 mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1, então dá 1 sobre o percentual ao quadrado, tá? Então, tem essa identidade. Então, tangente menos 1 linha de x é 1 sobre tangente linha de tangente menos 1 de x, ou seja, de tangente linha de tangente menos 1 de x, né? Tangente linha de alguma coisa é 1 mais tangente ao quadrado dessa coisa, essa coisa é tangente menos 1 de x. Tangente de tangente menos 1 de x é x, então é 1 sobre 1 mais x, tá? Passar uma conta com o teorema da função inversa, e sabendo isso, né? H linha de x é a série de k igual a 0 até infinito, de menos 1 a k x 2k, né? Que é a série que dá isso aqui, se é de menos x ao quadrado elevado a k, para k maior ou igual a 0, tá? Então, o h de x, como a tangente de 0 é 0, né? O h de x, que integra termo a termo, é a soma de k igual a 0 até infinito, de menos 1 a k x a 2k mais 1 sobre 2k mais 1. Isso certamente converge, quer dizer, o raio é 1, né? Então, certamente dá para garantir que isso é verdade, não é o raio de convergência? Porque, obviamente, 1, isso vale para todo x entre menos 1 e 1. Só que para x igual a menos 1, x igual a 1, a série converge. Em particular, para x igual a menos 1, em particular, para x igual a 1, a tangente de 1 é π sobre 4, né? Então, por que que esse negócio converge para x igual a 1? Quero chegar na fórmula de Limes para fazer sobre 4. Dá um tempo pequeno para vocês olharem, não, eu vou apagar. Não é? É... Então, por que que eu estou... Clicando... Isso, não é porque a gente está integrando, A gente pode olhar para uma versão finita disso, não é? Quer dizer, o h linha de x é soma de k igual a 0 até n, né? De menos 1 a k x a 2k, mais o rabo da série. O que que é o rabo da série? Você vai ter o menos 1 elevado a n mais 1. Isso aqui é uma série geométrica de razão menos x2. Então, se você começar a somar de qualquer ponto, vai dar o termo inicial dividido por 1 mais x2. O próximo termo, né? Como é o termo inicial, seria menos 1 a n mais 1, x a 2n mais 2. E o rabo da série vai dar, você divide por 1 mais x2. Então, é uma série geométrica, né? Isso não é para o h, é para o h linha. Mas, então, o h de x, você integra isso. Agora, é só usar o termo inicial do cálculo. Você realmente integra isso de 0 até x. Porque você faz a integral de 0 até x, de h linha de t dt. Isso é soma de k igual a 0 até n. De menos 1 a k x a 2k mais 1 sobre 2k mais 1. que é o início dessa série, mais 1 resto. Onde esse resto é justamente a integral disso. Quer dizer, a integral de 0 até x, de menos 1 a n mais 1. t a 2n mais 2, dt sobre 1 mais t2. E o tamanho desse resto, né? O tamanho desse resto é menor ou igual ao h, bom, eu passo o módulo desse menos 1, some, né? E 1 sobre 1 mais t2 é sempre menor ou igual a 1. Então, eu quero estimar por cima, é menor ou igual à integral de 0 até x, de t a 2n mais 2 dt. Então, o módulo de 1, 1 sobre 1 mais t2 é menor ou igual a 1, né? Isso daqui é x a 2n mais 2 sobre 2n mais 3, né? Então, é claro que se o x é menor ou igual a 1, né? Inclusive, 1 e o menos 1. Então, o r de x é menor ou igual a 1 sobre 2n mais 3, que obviamente vai para 0, quando o n vai para infinito, né? E, portanto, isso aqui vai para 0, quando o n vai para infinito vai para 0. Logo, a tangente de x é igual, né? Que é o h de x, ele é igual a essa série de k igual a 0 até infinito de menos 1 a k. x a 2k mais 1 sobre 2k mais 1. Para qualquer x entre menos 1 e 1. Então, nesse caso, a série de telas converge e dá a função artangente de x para todo x no intervalo fechado menos 1 a 1, né? Em cima, vocês já viram? Em particular. π sobre 4, que é a tangente de 1, né? Ou seja, é h de 1. É sério. De k igual a 0 até infinito. De menos 1 a k, se puder a gente dar mais 1. Então, é só. Ou seja, é 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, etc. Essa série aqui converge para π sobre 4. Então, dá uma fórmula analítica explícita para o π. Bom, tá bom. Acho que eu usei muito na paciência de vocês hoje. Passei um pouco do tempo. Peço desculpas. E voltamos na quarta. Então, na quarta, eu não vou pedir para vocês assistirem aula nenhuma no início. Eu vou dar uma aula de um assunto novo, né? Talvez eu ainda fale mais alguma coisinha. Mas é claro que eu posso tirar dúvidas, explicar coisas sobre assuntos antigos. Mas eu quero provar, por exemplo, o teorema da aproximação de Weierstrass, né? Quando eu estou prometendo. É isso. Obrigado. Obrigado pela paciência. Voltamos na quarta. Deixa eu sair da frente, só para vocês... Estou dando uma última olhada no quadro. Está bom? Valeu. Obrigado, gente. Estamos aí. E aí